E olhem só, 30 de setembro, uma quarta-feira, vocês acompanham ao vivo aqui pelo canal Rural Direto de Esteio, remate da cabanha da charqueada, é isso mesmo Na semana passada a gente mostrou um plantel impecável de éguas, mas tem muito mais Tu nunca deixa uma coisa descoberta da outra Tu tem um animal que não tem uma função tão boa, tu vai atrás de um animal que tem mais função Se tem um animal mais parado, tu vai atrás de um pai que tenha mais explosão E assim tu vai montando o teu animal para tentar chegar no que tu quer Vai ter duas éguas já domadas, a Juanita que correu o ciclo do freio de ouro do ano passado E a Nata que teve na Expo Inter de 2014 Duas filhas de BT delanteiro prontas para encarar as pistas, uma na função e a outra na morfologia Na oferta de garanhões chamou a atenção para a maniador, um filho de faconaço Mais bonito que o pai, diga-se de passagem O faconaço é um cavalo de 6,5 de morfologia e o maniador é um cavalo que quando saiu, saiu com 7,2 É um cavalo que ele tem todas as condições de ser, eu acho, um grande reprodutor Assim como o pai dele, com certeza vai ser aqui na carteira Nós vamos vender potrancas do delanteiro, potranca do chispeiro, potranca do muchacho La campana é filha do cavalo vivo mais pontuado no registro de mérito, muchacho de Santa Angélica E o orelhiana traz na linha alta a morfologia de delanteiro e na baixa função de sinuelo Dia 30, então, remate da cabana charqueada Estaremos lá com uma grande oferta de fêmeas de éguas de cria Potrancas, éguas domadas Machos domados e machos amanunciados Canal Rural vai transmitir Mas está todo mundo convidado para fazer presença e ver nossos animais ao vivo lá São 43 lotes ao todo Mais informações sobre o papel genealogia você encontra acessando o site da cabanha